Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Um terremoto e vento após, um céu, um fogo e muito furor Enviu em mim essa minha voz, voz do eterno, voz de amor Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, não disse eu, há muito já, pedi, 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 dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Um certo dia Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Firmado em mim, rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons seifeiros Terminaram o seu labor A colheita completou-se A colheita completou-se É a vinda do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o Rei está voltando Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Amém Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao Cordeiro Vamos indo para o lar O Rei O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Amém Pelo mundo brilha No céu Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador Eis aqui teu salvador Tema do bom pregador O Calvário O cordeiro divino O cordeiro divinal Padeceu na cruz do mal E oferece graça tal No Calvário Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue A cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contê-lo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, milhante, baixou. Esta cruz tenho pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Uma parte da glória. Uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei. Apresado fugir em Jesus. Apresado fugir em Jesus. Em Jesus me escondi. E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. E agora me alegro em Jesus. Música Conditoso então este meu coração. Conhecendo, é seu Sua amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Vinda que seja a dor Que me una a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Que os braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti Senhor E em Betel Alçará Padrão de amor Eu sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Nos céus Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti Estou Para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Deixe o céu descer Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir Tua face queremos ver Tua face queremos ver O som do céu Ecoa em nós Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Nos corações Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Que possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo que sou Para o seu louvor Tudo que sou O que é Para o seu louvor Tudo que sou Tudo que sou O que é Eu te adorarei O que é Seu Eu te darei Mesmo que E o mar Levante E até Estrebeça Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz Tua voz Tua voz me acalma E o Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na rede Graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá Vencerá E também da vida O pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado Já está Vencerá O mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Vencerá Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Em santa luz Vencerá O mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Vem será Plena paz e santo gozo Tenho em ti ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando Aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias ao meu rei O amor O amor de Jesus Cristo É muito grande Para mim Pois sua graça Me encheu De amor Sem fim Meu Jesus Foi para a glória Mas um dia Eu verei Entoando Aleluias Ao meu rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando Eu porém estou gozando Do favor da sua lei Entoando Aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias ao meu rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo Céu e terra Como ser a mesma greia Entoando Aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando Aleluias ao meu rei Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador Cristo nos tem concedido Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chubas do Consolador Dai-me o Senhor amplamente Meu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chubas de graça Chubas pedimos, Senhor Manda-nos chubas constantes Chubas do Consolador Vaze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chubas de graça Chubas pedimos, Senhor Manda-nos chubas constantes Chubas do Consolador Chubas do Consolador Chubas do Consolador Salma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou Teu, oh Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua, oh Jesus Cristo Eu quero a Tua graça Eu quero a Tua graça Pois de Te sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Tua graça A Tua graça A Tua graça A Tua graça Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem tu selar Desprezando toda dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A Pate adorada A Pate adorada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satan Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar Faz-me triunfar A face adorada Que Jesus, pela cruz Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, pela cruz Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim Sei assim Que por mim Cristo Vela aqui A face adorada Que Jesus Bebeu Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Ó Jesus Minha luz Que me quis salvar Sempre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada A face adorada De Jesus De Jesus Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Ah Jesus Minha luz Que me quis salvar Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives em mim Tu mereces louvor Oh Cordeiro de Deus Oh Cordeiro de Deus Tu és tudo Sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor Pois é rei Pois é rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz Honra eterna Honra eterna E glória Te dou O Teu nome é amor Pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em Ti Meu Jesus Grande Consolador Ó O Gido de Deus Traz espaço e perdão Salvação Vida tens para os Teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre igual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem Pela senta alegre Tu caminharás Tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Neste mundo Neste mundo vivem muitos a penar Mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Queres tu caminharás Queres tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Vindo em contato com teu Salvador Deixa que o Espírito Deixa que o Espírito Implante em teu ser O amor de Cristo Divinal prazer Queres neste mundo Todo mal vencer Guarda o contato E terás poder Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem E a nuvem Do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu Salvador Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou a Salvador Que não me atrevo E não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a ti Jesus Ó traz em mim Ó traz em mim Que nunca me desvie De ti Senhor A minha vida e luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vendo Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha Segura bem a minha Mão Senhor E meu Jesus Ó leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mãe É sua mãe Que me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Acho prazer Te seguir Descanso E faz-me Faz sentir Doce É a mim O teu querer Gozo Me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Que me encheu Do seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá Lá ficou morto Velho eu Lá Lá meu espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Vem Jesus Vem, Jesus Vivendo cada dia Vem, Jesus Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem comparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, ó bênção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre te venci Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus, o capitão Se cravar no lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh vem libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar O teu pecado O teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder Sim, há poder Queres do mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Oh confia No Cristo da cruz Eres os vícios Abandonar No sangue a poder Sim, há poder Confia Confia em Cristo Para te curar Seu sangue Tem este poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador No bom salvador No bom salvador Oh confia No Cristo da cruz Oh paralítico Queres andar No sangue a poder Sim, há poder Para fazer Para fazer Também caminhar Seu sangue Seu sangue Tem este poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Oh confia No Cristo da cruz Queres pureza Para teu coração Do sangue a poder Sim, há poder Mais lealdade Mais lealdade Mais consagração Seu sangue Tem este poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Oh confia No Cristo da cruz Queres de Cristo A mensagem levar No sangue a poder Sim, há poder Queres com os anjos Para a glória A cantar Seu sangue Tem este poder A poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Oh confia No Cristo da cruz Oh 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 Saudades somos de jegos E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater Hoje o pecado e seu poder A batalha ganha só A vitória tem o mar Pra ficar os treinos A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Ao direção tão ao reis Como galardão Levar o escudo sim da fé Pois a peleja tua é Mas a promessa temos nós E jamais lutarmos sós As forças do mar não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde recebendo o rei Como galardão Lindo meu neto Lindo meu neto O salve O salve O salve E nos ágele Os cantais E essa salvação Fala Ai Ao nós ao Senhor Levar É de glóbulos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao longo habitar Onde essa é perna é o rumo da larga Esse é Calébio Neto, é isso aí Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra Te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Para Teus filhos fala, e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir o santo dom Quereram consagrar-se para suas vidas Fala-me cada dia, sempre em terno dom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa greia Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar Cantar alegremente, e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Meu Senhor, sou Teu, Tua voz ouvi, a chamar-me com amor Mais de Ti, mais perto, eu quero estar Oh, bendito Salvador Mais perto, perto da Tua cruz Quero estar, oh Salvador Mais perto, perto da Tua cruz Mais perto, perto da Tua cruz Levo-me, oh meu Senhor A seguir-te só me consagro, eu constrangido Eu constrangido pelo amor E alegre já me declaro Teu Pra servir-te a Ti, Senhor Mais perto, perto da Tua cruz Quero estar, oh Salvador Mais perto, perto, perto da Tua cruz Levo-me, oh meu Senhor Oh que pura e santa delícia é Aos Teus santos pés me achar E conviva, e com viva, reverente fé Com meu Salvador Falar Mais perto, perto da Tua cruz Quero estar, oh Salvador Mais perto, perto, perto da Tua cruz Levo-me, oh meu Senhor E com viva, reverente fé Achei Jesus, achei Jesus A gozo incomparável Pois salvo estou, já tenho luz E paz inexplicável Os meus pecados expiou O sangue do Cordeiro As minhas trevas dissipou De Deus eu sou herdeiro Jesus muito longe me buscou Perdido, perdido me encontrava E do pecado me salvou O qual me atormentava Pertenço a um bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor E sempre está comigo Oh que prazer, oh que prazer Jesus é meu amado Jesus é meu amado Do Salvador eu quero ser Um servo consagrado Pois já me deu a salvação Que nos foi prometida Ao meu cansado coração Encheu de nova vida Desejo a mim Jesus louvar Em doce harmonia Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar E sem cessar O Salvador Me ama eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente Amém Que te amo eternamente Santo, santo, grande e eterno Deus Com alegria nós te louvamos Rei dos reis e Criador dos santos Humilhados te adoramos Honra e glória em ti miramos Pois foi rasgado na cruz o véu Santo para sempre és o Senhor Nas batalhas és vencedor Adorai, oh terra, céu e mar Toda a igreja, seus mensageiros Reunidos, fim de suplicar Dons celestes, pois sois herdeiros De Deus e com Jesus, coerdeiros Da glória que jamais vai vindar Santo para sempre és o Senhor Nas batalhas és vencedor Rei dos séculos, grande e eterno Deus Tu és veraz e incompreensível Criador da terra e dos céus És o ancião invisível Há vidas na luz inacessível Lá morarão os remidos teus Santo para sempre és tu, Senhor Nas batalhas és vencedor Um salvador meigo eu tenho A quem antes não conheci Agora alegre eu venho Contando a todos que eu vi Todos, todos verão Todos, todos verão Jesus glorioso e bondoso Sim, todos, todos verão Todos é o mais formoso Imagem da glória de Deus O nome alegre e herdeiro E herdeiro da glória dos céus Todos, todos, todos verão Todos, todos verão Jesus glorioso e bondoso Sim, todos, todos verão Se os ímpios Se os ímpios me armarem Se os ímpios me armarem ciladas Na senda que hei de trilhar Jesus me dará boa espada E os laços eu hei de cortar Todos, todos, todos verão Todos, todos verão Jesus glorioso e bondoso Sim, todos, todos verão A vida e o amor A vida e o amor tu me deste Porque tu amaste a mim Tornou-se a glória celeste Minha sorte bendita em fim Todos, todos, todos verão Todos, todos verão Jesus glorioso e bondoso Sim, todos, todos verão Jesus em ti, ó pecador A gloriosa esperança É Cristo tua confiança Que te sustenta com vigor A minha é Jesus É Jesus, é Jesus, é Jesus A minha é Jesus Que me concede segurança Se nada mais te satisfaz Aqui no mundo, ó perdido E se te sentes abatido Qual há de ser a tua paz A minha é Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus A minha é Jesus Que não me deixa desvalido E quando o teu fim chegar E te cobrir o céu E te cobrir o véu da morte Qual há de ser a tua sorte Irás sofrer Irás sofrer, irás gozar A minha é Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus A minha é Jesus Que me tornou de fraco forte Vem a Jesus Vem a Jesus Vem pecador Vem dar o teu primeiro passo Qual é a força do teu braço Que te fará um vencedor A minha é Jesus É Jesus, é Jesus A minha é Jesus Por ele quebro todos os laços Eu te flanko Deus te cœur Eu te amo Eu te amo Amém. Amém.